Você quer fazer uma massa, uma lasanha, tá precisando do tomate. Então vou te dar mais uma dica. Você pega o tomate, espeta num garfo e delicadamente bota no fogo. Você espera a pele estourar, ele faz um tipo um popcorn. Aí tá vendo, ele vai descascando. Então depois disso, pra você não se queimar, você pega e joga na água com gelo. Aí você pega, olha como sai, um espetáculo. Essa é uma dica do além. Tomatinho descascado. Você pode fazer em casa ou então vai no supermercado e compra uma lata de tomate pelado. Até logo. Um beijo. Tchau. Tchau.